Aqui na Arena, quem esteve assistindo o jogo pela televisão, eu vou escutando o jogo pelas rádios, eu não tenho dúvida que nós fomos merecedores de um outro resultado. Só que futebol nem sempre é justo, a gente tem que saber disso, a gente continua trabalhando, é uma retomada, é evidente que ninguém vai voltar voando na sua melhor condição, mas eu particularmente vi que a equipe cresceu muito no quesito ofensivo, a gente controlou bem o jogo, criou várias situações, agora precisamos fazer os gols, que é evidente que a vitória só vem com esse quesito.